Todo mundo foi convidado e, segundo os organizadores, milhares de pessoas passaram pelo Parque Rissaia Odori neste último fim de semana para a Festa do Brasil. O repórter Edson Xavier conta como foi o primeiro dia. Foi um dia de música, de muita música brasileira no palco do Parque Rissaia Odori. Música de vários estilos para todos os gostos. Desde a abertura da Festa do Brasil pela manhã, que contou com a presença do prefeito de Nagoya e do governador de Aite, uma dezena de artistas da comunidade se apresentou no palco. Marcelo Kimura e Tárcio Cardo levaram os sambas de Djavan conforme prometido. A banda Via Brasil trouxe um popurri de MPB, além dos grupos de samba e o pagode do ex-jogador Rui Ramos com a filha Fabiana, que fechou as apresentações de sábado. Promovido pela Associação Brasileira de Toyohashi, com apoio da TV Aite e IPCTV, entre outras empresas, a Festa do Brasil tem se consolidado como o maior evento de integração da comunidade em Nagoya. Arrastou para o parque milhares de brasileiros, japoneses e estrangeiros em geral. Gente que aproveitou a praça para ensaiar passos de samba. Gente de todas as idades, desde crianças de colo até octogenárias, como aqui a dona Ishihama. Ou mesmo o japonês cadeirante, que arrumou espaço entre a multidão à frente do palco. Nas barracas de comidas e bebidas, o público teve de um tudo um pouco. Satoro Fukushima, importador de bebidas de Tóquio, apresentou cerveja brasileira inédita. Uma pilsen tipo exportação, fabricada em São Paulo e que, segundo ele explica, só existe na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Japão. Inusitado também foram as carnes exóticas em espetinhos, vendidos nesta barraca. Carne de avestruz, jacaré e canguru. Deve ser bom, hein? Deve ser bom. Nunca comi, mas tenho vontade. O que é que te atrai mais desse cardápio? Olha, o de jacaré, que é mais chamativo, hein? Carne de jacaré diz que parece com peixe. Dizem, né? Eu não sei, hein? Nunca comi, mas tenho vontade. Vai ficar no churrasquinho brasileiro mesmo? Ah, vai ficar no churrasquinho brasileiro, mas estilo Brasil, né? Não pode negar, né? Como é que tá a festa? Olha, é a primeira vez que eu tô vindo aqui, mas tá bom. Tô curtindo muita gente, bastante gente diferente. O serviço tá gelado? Ah, tá bem gelado, é bem estilo brasileiro mesmo. O chupim tem que tá gelado. Se não tiver gelado, não dá pra beber. Para os músicos que se apresentaram no sábado, foi satisfatória a acolhida do público. Artistas da comunidade que no dia a dia superam dificuldades para fazer o que gostam. E divulgam o Brasil aos japoneses através da diversidade sonora, embora nem todos consigam viver exclusivamente da música que fazem. É o caso aqui do cantor que, seis anos atrás, venceu o concurso nacional de karaokê NHK no Dojiman. O que é que falta pra viver da música no Japão? Falta só agora a gente fazer uma conclusão na vida, né? Construir a nossa casa e começar o nosso trabalho. Dar aula, né? Ensinar os japoneses. Aí vai dar tudo certo. Quando tem um evento assim reunindo brasileiros e japoneses, é uma satisfação sempre? Sempre é uma satisfação estar junto com o nosso povo, né? Nosso povo brasileiro, ainda mais integrando com o público japonês. É importante, até porque a nossa música brasileira é riquíssima em todas as suas arestas. Seria uma oportunidade única de fazer com que a nossa música fosse mais difundida dentro do país do sol nascente. Eu gostaria que a nossa música evoluísse mais e fluísse mais, cada vez mais no mercado japonês. Aclamado por uma legião de fãs japoneses, o ex-jogador da J-League e atual técnico do FC GIF, Fui Ramos, deu show de simpatia com o grupo de pagode que participa. Ele e a filha Fabiana foram atração no encerramento da festa no sábado. Ramos se despediu com um pedido bem particular. Segundo ele, a festa do Brasil em Nagoya deveria ser promovida pelo menos três vezes por ano. Não, com certeza. Eu acho que todo mundo que subiu no palco hoje foi maravilhoso, deu o máximo de si para trazer um pouco de energia para a nossa colônia, para o pessoal japonês. Eu acho que deveria ter essa festa três vezes por ano, porque você encontra muitas pessoas que faz tempo que você não vê. E o futebol, a música, o trabalhador, tem tudo a ver. Nós estamos andando sempre juntos. Eu acho que é uma festa maravilhosa e que eu vim aqui hoje, numa situação meio complicada, pedi para a diretoria deixar eu vir, porque eu tenho certeza que eu peguei muita energia daqui e vou passar entre meus jogadores. E o GIF agora só vai ser alegria, graças a essa energia que eu peguei hoje aqui. E a gente mostra um pouco do Brasil para o Japão. De tudo. Porque o Brasil, sempre como eu falo, o Brasil não é a amizade que tem de 120 anos. É uma irmandade. A gente pode até ser irmão de segundo grau, mas é uma irmandade danada. Nós não podemos esquecer os italianos, os portugueses, mas nós temos uma amizade muito grande. E isso faz com que a nossa colônia, com o povo japonês, a amizade fica mais séria. Mas, sabe, que ninguém, não há terremoto que vai destruí-la. E precisamos disso. Isso aqui não pode ser uma festa por ano. Tem que ser duas, três por ano. Vamos ver como é que é aí no coração sentir que você é tão querido assim por os japoneses e por os brasileiros também. Bom, é um filme que me sinto orgulhoso, mas eu acho que vem tudo de um trabalho honesto, de muito sacrifício. Não é à toa que eu cheguei onde cheguei. Mas, como eu falei ali agora, nada eu consegui sozinho, com muita ajuda de várias pessoas. Então, a gente tem que ter amor ao próximo, honestidade e lutar, lutar, perseverança. E você consegue seus objetivos. E amanhã você confere como foi o segundo dia da festa. O JPTV de hoje fica por aqui. Uma boa noite pra você e até amanhã. O JPTV de hoje fica por aqui.